Um sistema de streaming que varia e então ela começa a imitar todos os artistas que as pessoas querem ouvir no serviço de streaming e não conseguem porque o sistema está em baixo. Então ela faz uma imitação muito bem disposta e perdida de Shakira, da Briana, da Britney Spears, da Luciene Jean. Jurei a dizer, jurei a dizer, jurei a dizer, temos que fazer isso no dia deste dia. Imitar todos os meus colegas que estão de férias, por exemplo. Quero dizer que daqui a duas semanas vai estar imitável. Gostei estar ali na alerta. Esta última semana do Parlelo 38 ainda não avisei aos nossos ouvintes. O Parlelo vai de férias. Ah, vai de férias. O Parlelo vai de férias. Ok. Então é o intervalo. Parlelo. É, vamos fazer um pequeno intervalo. E para os senhores ouvintes voltamos depois desta palma. Ínsula não vai de férias por enquanto. Não, vai mais à frente e hoje vamos falar do... O que é férias deste ano? Pronto, e férias este ano? Ok. Vamos falar do assunto muito sério. hoje no Ínsula, que é o analfabetismo. O analfabetismo e também a literacia. Não são propriamente a mesma coisa. Eu vou perceber a diferença com a doutora Ana Gredalos. Vamos à Universidade. E vamos perceber se vale a pena saber ler e saber interpretar com o analfabetismo. Ok. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. Sem comentários. O analfabetismo e também a literatura. A gente tem aquela pata que tu pode começar a imitar o James Bay A gente tem aquela pata que tu pode começar a ir ao mesmo tempo